Música Começa o alterar do esporte, aquele da bancada democrática que tá desse jeito, ó. O Dada, injuriado com essa injúria racial. O Gão, preocupado com a nova matemática do campeonato brasileiro. Observando, na verdade, ainda não preocupado, observando. E o Toledinho desse jeito aí, ó. É lógico, comemorando, porque o Coelhão está na primeira divisão. G4, ninguém segura, o Mateuzinho voando e vamos que vamos. E vocês dois, aguenta as pontas lá, porque eu quero pegar os seus anos que vem, mas se cair não tem jeito. Fica ligado, a gente volta já já. Vai cair? Vai cair. 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 No programa. Tica, o Gão, Toledo e Dada, maravilha. Todo mundo de olho nas investigações, nos depoimentos e nas providências policiais, jurídicas e tudo mais, que vão ser dadas com relação à injúria racial proferida, cometida no clássico. Daqui a pouquinho a gente vai dar detalhes, porque houve já o depoimento acerca desse absurdo aí, Dada. Sinceramente, eu estou triste. Ainda mais nós mineiros que temos o nome de educados, pessoas sadias, boas e deixar o Brasil ver isso. Na hora da injúria racial, a gente está vendo agora ali uma outra imagem, essa é a imagem da injúria, né, do criminoso. E o segurança, o Fábio Coutinho, foi até a delegacia prestar depoimento e ficou emocionado na entrevista que deu ao altero as postes. Daqui a pouquinho você vai ver. E você pode acompanhar todos os detalhes também no Estado de Minas. Se você já baixou de graça o aplicativo do Estado de Minas, nele você acompanha as principais notícias em tempo real. Acessa conteúdos especiais, configura a leitura do seu jeito, salva a matéria para conferir depois. Ah, e lê à noite, com o modo noturno. Tem notícias, meu amigo, do Brasil e do mundo e do interior, é? Com o aplicativo Estado de Minas, você pode também escutar a notícia. Ele oferece esse recurso de ler para você. Para os interativos, tem a seção de comentários. Você entra na sua conta do aplicativo do Estado de Minas, vai até o final e clica na caixa de comentários e deixa lá a sua opinião. Então, é o que eu te digo, baixe logo e de graça o aplicativo no Google Play ou na Apple Store. E aproveite todos esses recursos na tela do seu celular. Baixe de graça o aplicativo do Estado de Minas e acompanhe agora aqui, com a nossa bancada, a Tramela. Será que alguém acertou? E vai curtir ainda mais para cima dos companheiros? Tramela aí, vamos ver. É hoje, pelo fuso horário, que lá o horário é diferente, né? Ah, sim. Lá é às nove, aqui é às dez. Às dez. Que merda. Sabia, não? Mas eu não quero participar da Tramela de vocês, ó. Não, vamos lá. Não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 desgraçado. Quem sabe é muito. Não, não, não. Segure ele, então. Segure ele. Não, não. Não, não. Quanto vai ser o gol? Vai ser o ponto. Ah, eu vou ser, gente boa. 1 a 0, Cuiabá. 1 a 0, Cuiabá. Não merece sofrer muito, não. Ah, c******. Eu c******. 2 a 0, América. 2 a 0, América. Tchau, Deus. Tchau, Deus. Tchau, Deus. Tchau, Deus. E eu fico te devendo essa cantê mineiro, Juninho. O mestre dos mestres, o melhor segundo volante da América do Sul. Coitado. Fez esse golaço aí pra eu acertar aqui a tramela. Obrigado, Coelhão. Jogou muito ontem, nós vamos comentar aqui. Por que, coitado, o melhor segundo volante do Estado de Minas é o Ariel Cabral? Não. Não, é o Ariel Cabral, que inclusive não é titular. Tenta de novo, Leozinho. Tenta de novo. Evidentemente que não, mas tenta de novo que talvez você consiga acertar. Ele joga com a camisa azul, cinco estrelas, já ganhou a Copa do Brasil pelo Cruzeiro. Coisa que o seu jogador ainda não ganhou, então não tem nem como comparar. Quem? Não precisa citar nome, não. Fala você. Não, não tenho. O segundo volante do Cruzeiro é o Ederson. Como é que é? É o Ederson que eu sinto que eu vou lá. É mesmo? É. E ele não estava no elenco do ano passado, não? Campeão da Copa do Brasil? Não, estava não. Ele chegou no junho esse ano. É mesmo? É. Você tem certeza disso? Assino embaixo? Assino. Tá certo. Ele chegou esse ano. Aí, ó. Estou dando aula do Cruzeiro para você? Me ajuda? Deixa aí. Eu quero ver no próximo vlog se o Dadá Maravilha vai voltar a nadar. Fica aí com ele. Está vendo? Aí, ó. É o canteiro mineiro. O ano passado o Henrique estava no segundo volante. O ano passado o Henrique estava no segundo volante. O Henrique estava no segundo volante. Voltamos com a bancada democrática e muitas manifestações aqui a respeito daqueles problemas que tivemos no Clássico, aqui o Alexandre Dolabella, por exemplo, está dizendo, alguns torcedores do América também que ofendem jogadores desde o primeiro tempo, né? E está aqui fazendo uma crítica, vocês estão defendendo esses caras. Ô, Alexandre, pode a gente conversa, né? Porque a gente nunca, jamais, em tempo algum, vai defender quem vai para campo extravasar de forma negativa, ofensiva e violenta. Agora, se você não pudesse falar que jogador é ruim, dá uma extravasada, dizinha, quando ele erra um cruzamento, ô, meu filho, dá um jeito aí, sem ofensa nenhuma desse tipo aí, porque senão também não tem jeito de ir no campo de futebol, não. As pessoas generalizam, né? As pessoas generalizam. Às vezes nós estamos falando de uma coisa que a pessoa coloca tudo num contexto só, que às vezes uma coisa não tem nada a ver com a outra. A gente criticar um jogador é uma coisa. Agora, o que aconteceu no estádio tem nada a ver com isso. O torcedor, porque vocês já não são mais aqueles torcedores comuns, vocês comentam aqui, dão informação e tal. Mas o torcedor comum, o Dada Maravilha, foi me xingado, né, Dada? Nossa Senhora. Você achava assim que o xingamento era exagerado ou você aceitava na boa? Não, eu aceitava porque eu era muito ruim mesmo, eu aceitava. O cara tem que ter humildade para aceitar. Depois eu fiquei bom e rei também recebê-los. Bem rapidinho, igual no final de semana. No final de semana a galera me entupiu de mensagem aí, falando assim, mandei a mensagem para o Tiago Neves e ele me respondeu de modo grosseiro e tudo mais, etc. Os dois estão errados. O que respondeu de forma grosseira, mas você que mandou a mensagem também ofendendo o cara, você também está errado, não acha que você está certo, não. A figura pública, para muita gente, tem a obrigação de aceitar a ofensa? Não tem. É, o cara acha que a gente não tem família, que a gente não tem problema, que a gente não tem sentimento, não tem vida. Aí um dia o cara me parou no posto e falou assim, ó, aquele cruzeirense, não vou citar quem é não porque já saiu, aquele cruzeirense é muito mal educado. Eu falei, por quê? Ué, porque ele chegou aqui, eu gozei ele, xinguei ele, ele me xingou. Eu falei, você xingou ele? Então você está errado. O que você não vai chegar ao doutor? Pois bem, o que a gente defende aqui em 22 anos de alteração de esportes é a torcida rivais sim, adversários sim, mas jamais inimigos. Então antes do clássico, a dupla Isabel Guimarães e Lauro Lopes conseguiu encontrar pessoas ainda em paz, não é isso? E aí, somos o futuro da cabeça, com tudo que deu o que interessa. Com essa pessoa, galera, chega aí. Depois de dois empates em casa, está na hora de voltar a vencer, ainda mais em clássico? Demorou. É, eu acho que hoje é um dia de vencer, porque é clássico, né? E a gente está brigando para não cair. Prédio desencanta hoje? Lógico, hoje que é o dia dele. Confiante no jogo? Sempre. Ó, como a lua está brava, o sol batendo aqui, tem gente se escondendo aqui, ó, no cantinho aqui, ó, está na sombra. Vocês estão igual cruzeiro, querendo fugir do Z4 assim, se esconder de qualquer jeito? É, tem que fugir, né? Porque lugar do rebaixamento é cruzeiro não, é atlético. Amigão, vem cá, vem cá. Está indo bater um tropeirão aí, tropeirão nessa lua, cai bem ou cai? De mais da conta, de mais da conta. Para não ser indigesta, aí não pode ter derrota, né? Aí a digestão é tranquila, com a vitória do Cruzeiro. No mínimo 3x0, 3x0. Quem marca? Fred, que precisa redimir a torcida. David, dois do David. Vai ter indigestão aí, não? Não, jamais, jamais. Tropeiro de qualidade aí, né, amigo? Está aí. Pois é. Isabel, esse aqui é o tropeiro, o pessoal batendo o rango antes da partida. Como é que está aí, do lado do visitante do Atlético? Ô, Lauro, do lado da torcida visitante, não tem muita essa história de visita, não. O atleticano veio para ser folgado no Mineirão, né? A visita indesejada é o seguinte, a gente chega, abre a geladeira, ganha o jogo e tira a onda depois do jogo. É salão de festa! Aqui é salão de festa! Ó, o Mancini ficou muito conhecido do outro lado, o atleticano não gosta nem de lembrar dessa história. Será que é hora de dar o troco? Ah, o Mancini teve uma história ruim para o nosso lado, atleticano. Foi num clássico, né? O nosso lado teve uma história ruim, porém hoje é o dia do Mancini reverter a história boa. Quem não quer ver o nosso rival ser rebaixado, né? Então, além de tudo, tem isso, né? Olha, e como de praxe para o esquema de segurança do clássico, a torcida visitante, no caso a do Atlético, fica aí no Mineirinho, entra pelo Mineirinho e já encontra aqui um esquema de segurança para subir em direção ao Mineirão. E por aqui, tudo muito tranquilo, como vocês viram, pessoal mega animado. Clube Atlético Mineiro, Galo Forte, Vigador! Mas bem, essa é a torcida, né? Tanto o Cruzeirense, mostrado antes, quanto o atleticano, é a torcida, pode rodar de novo aí, só a imagem. É a torcida que chega tranquila, né? Torcida que tudo bem, que quer... Família é família. Quer ver a caveira do adversário, mas num sentido futebolístico da rivalidade. É uma alegria. Agora, só para concluir aqui, Toredinho, veja bem, a gente está vendo vários e vários copos de cerveja e latões, né? O Ministério Público está atribuindo, entre outras coisas, ao álcool, algumas destemperanças, né? Algumas reações dos torcedores, né? E uma das medidas que o Ministério Público está pensando em Minas Gerais para acabar com a violência é tirar a matéria. Não, é tirar o álcool dos estádios. Me ajuda aí, Ministério Público. Você pegou a mulher com outro sofá, está vendendo sofá, me ajuda. Tem que tirar esses caras que fazem bagunça. Tem muitos ali que estão sãos, não beberam nada e estão bagunçando. A pessoa de bem, conheço aí centenas de pessoas que vêm do interior, atleticanos, cruzerenses, vêm com uma ocarim, toma uma aqui, volta bem para casa. Quem é do bem não briga por causa disso, não. É lógico que o excesso causa isso. Mas não é o ponto principal. Igual o Zé Renato lá de Senhora de Oliveira, cruzerense, parabéns, fazendo aniversário hoje. Vai para o campo, não briga com ninguém e gosta de militar uma. O Ministério Público. O promotor Paulo de Tarso, né, já comentou que viu aí alguns excessos, né, que a gente vai mostrar daqui a pouquinho novamente, né, e atribuindo isso ao álcool, porque viu pessoas alteradas e com a gente, né, com bebida na mão. A gente sabe que existe, a gente sabe que existe sim pessoas que quando estão sob efeito do álcool, a coisa fica sinistra, a gente sabe disso. Mas para você exercer isso, não é você tirar o álcool da mão das pessoas. Eu particularmente não bebo, né, e tal, mas não é tirar o álcool da mão das pessoas. É você ser mais severo no cumprimento da lei. Fazer ela valer. O Faiol Lima deu uma ideia muito boa aqui ontem. Você coloca o dedinho na catraca, meu amigo, ficou vermelho e a pessoa não entra. Não é uma medida difícil de ser tomada. Agora basta uma força de vontade, viu, seu promotor? Então deixa eu e o Leopoldo Siqueira aqui defender quem gosta de tomar o álcool, né? Já que eu não bebo aqui. Ir para o estádio não tomar uma cervejinha. Mas você compra quem bebe, não. Não, eu sei, eu estou brincando, eu tenho certeza. É, você que vai tomar um pouquinho, pouquinho, não dirige, volta para casa numa boa. Tem que tirar esses caras que vão lá para fazer confusão. Excesso de gols pode, Leozinho. Excesso de gols pode. Agora é o seguinte, por exemplo, esses caras que cometeram a injúria racial e que têm que ser processados realmente. Ah, estava alterado, tinha tomado uma... Mas não, e o racismo que está introjetado nesses manés? Vamos rever aqui porque teve depoimento na polícia. Esse cidadão, depois pode alegar, ah, eu estava com muita pressão. O time está não sei o quê, eu tomei um mazinha. Esse ex-deputado aqui, o Irã Barbosa, olha só. De vez de lembrar dos bons tempos de democracia, está ali xingando também. É, ali tem um ser humano. O que foi aquela mão dele ali? Volta um pouquinho para a gente, o que foi aquela mão dele ali na cara do segurança? Vamos ver de novo. Tenta voltar um pouquinho. Nesse momento, então, a gente viu, olha bem, olha o que o cara falou. É. Injura racial. O segurança está ali, cumprindo o dever. Essa mãozinha que você falou aí? Essa aí, ó. Um cutucão, né? Mão na cara do... É. Ah, você é o ex-deputado. E vou te falar, isso é álcool, não. Mas é. Falta de educação. Falta de educação e o racismo que está introjetado. O segurança, o Fábio Coutinho da Silva, esse aí, ó, que está sendo, né, ofendido e tudo mais, prestou depoimento e vai falar com a gente agora, com o repórter Vitor Moreira, tudo o que aconteceu. Foi após o término da partida, né, do Cruzeiro e Atlético, ocorreu confusão generalizada em boa parte do estádio. Mas o setor específico no qual eu estava trabalhando era no superior roxo, né, que é a torcida adversária do Atlético Mineiro. Em determinado momento, na outra extremidade da torcida, a polícia interviu uma confusão lá, utilizando o spray de pimenta. E nós estávamos próximo ali ao setor que seria a tribuna de imprensa. E ali só pode ter acesso os profissionais da área. Só que aí alguns torcedores vieram ao nosso encontro e nós permitimos, sim, que pais, mães com criança, idosos, gestantes, pudessem se resguardar ali do spray de pimenta. Só que logo em seguida nós verificamos que tinha alguns baderneiros infiltrados na torcida, uma minoria, e eles queriam ter acesso não somente à área destinada à imprensa, como ultrapassar para outra área e entrar em conflito com a torcida do Cruzeiro. Aí, de prontamente, junto com a nossa equipe, nós não permitimos. Mas em momento algum, as imagens demonstram aí que nós não fomos agressivos, apenas verbalizamos com eles. E dentro desses baderneiros tinham ali três indivíduos. No primeiro vídeo demonstra que, infelizmente, ele cuspiu no meu rosto. Ele cuspiu, eu passei a mão no rosto, virei para ele e falei, pô, cara, cuspiu no meu rosto? Cuspiu no meu rosto e alguns torcedores viram, não gostaram da atitude dele. Ele recuou, mas logo em seguida ele veio novamente, direcionando o dedo para o meu rosto, e quando ele tentou passar, eu não permiti que ele passasse, não fui de encontro a ele, eu estava parado. Aí ele virou e simplesmente, tira a mão de mim, olha a sua cor, olha a sua cor. E uma outra pessoa que se encontrava com ele, falou macaco, macaco. E nesse mesmo momento, eles ficaram também, a sua mãe trabalha na zona, isso e aquilo. Aí eu fui, verbalmente, mais energético, virei e falei para ele, cara, você já cuspiu no meu rosto e você é racista, você é racista, racista. Aí nesse exato momento, boa parte da torcida acabou contendo ele novamente e retirando ele do local. E após o fato, nós demos continuidade, juntamente com a nossa equipe, trabalhando, enfim, foi o que ocorreu. E aí a gente não percebeu nenhuma truculência do segurança que justificasse isso. O segurança estava ali na paz, só tentando cumprir a ordem, que não é de deixar passar, ir para a imprensa ou ir para outra parte da cabine. Então, não justifica nada isso aí. É uma pessoa alterada que foi ali para descarregar algum problema que está tendo e, infelizmente, fez isso com esse rapaz, que realmente é traumatizante, é muito triste. Caríssimo promotor Paulo de Tarso, isso aí não tem nada a ver com bebida, isso aí é conduta mesmo do ser humano. Se eu fosse o senhor, repensava aí essa condição e lutava por uma justiça, lutava pelo cumprimento da lei absoluta. O segurança volta a falar agora com bastante emoção, depois do depoimento, na delegacia. É normal aí a sequência. A 9, está aí? Os dias da minha vida não, porque tomou tal proporção. Minha família no Rio de Janeiro ficou completamente preocupada com a minha pessoa. Graças a Deus, meus colegas de trabalho, todos foram bastante solidários e a gente ainda fica um pouco anestesiado, né? A gente não entende o que aconteceu. Volto a dizer, eu não tenho nenhum rancor, não tenho nenhuma mágoa, porque não vão me dar o luxo de ter isso, mas... Pergunta, né? Por quê? Por que isso aconteceu? Por que isso acontece? Difícil. A gente também fica todo mundo comovido, chega a se emocionar todo mundo, né? É. De fato, né? De fato, a gente... É... Como volto a dizer, no momento ali, eu dei continuidade ao meu serviço, mas... Ao longo da noite, eu praticamente não dormi. Até agora ainda eu estou... Meio que sem entender o que aconteceu. A ficha caiu e não caiu ainda e... Já, já, já chorei muito, já me questionei e tal e... É isso, né? É situação muito difícil, muito delicada. Beleza. Obrigado, Fábio. É mesmo. Através desse abraço aqui ao repórter Vitor Moreira, que fez a entrevista com o Fábio, a gente abraça, viu, Fábio? A gente abraça. Nesse momento, a solidariedade é importante. Dadá, maravilha. Preto, macaco, são expressões que você ouviu durante muito tempo, infelizmente, na carreira, né, Dadá? E isso, a respeito do que disse ali o Fábio, isso entristece, isso deixa a pessoa, né? Um racismo, pela cor da pele, se estabelece o quê? Meu Deus do céu. Eu fico emocionado com a palavra do rapaz, prendi até as lágrimas aqui, porque nós não podemos acreditar que hoje ainda aconteça isso. Já aconteceu muitas vezes, mas que sirva de exemplo. Gente, não faça isso. O seu pai, a sua mãe vê depois você na televisão. Olha só a vergonha que fica de vocês com essa truculência. Pelo amor de Deus, não faz isso, não faz? E dá vergonha na gente, né, do Brasil ainda passar por isso, porque, infelizmente, isso aí mostra que ainda tem muito racismo no Brasil. Que as pessoas são muito humilhadas e, às vezes, em pontos que não podem falar, às vezes porque são funcionários, às vezes porque são subalternos, precisam do dinheiro. Então, que fique isso aí de exemplo, é uma vergonha. Não é uma vergonha para quem fez, é uma vergonha para todos nós que somos brasileiros. Nós temos que aceitar todo mundo do jeito que é, todo mundo ser humano, com a mesma qualidade de brasileiro, independentemente da cor, da opção sexual, do que quer que seja. Então, esse tipo de coisa envergonha o país e mostra que a gente tem que caminhar muito ainda. A esses infelizes que direcionaram isso ao segurança, ao Fábio, ao Fábio, nosso carinho, nosso abraço a você e a vocês que fizeram isso, vocês são covardes. Isso é covardia, vocês são covardes, covardes. Não existe ninguém maior do que ninguém. Isso que vocês fizeram é uma covardia. Não sou louco de associar a instituição a isso, porque muita gente faz isso, sabe, Leopoldo Esqueira? Às vezes, que nem teve esse problema aí agora recentemente no Cruzeiro, muita gente fala assim, questão de torcer é questão de caráter. Eu não sou louco de associar a instituição por causa do ato de uma pessoa. Eu não sou louco de fazer isso, tá? A instituição é independente disso. E essas pessoas que fizeram isso, vocês são covardes, covardes. Daqui a pouco a gente vai saber da delegada e também um pouco mais do Fábio, que providências já estão sendo tomadas e devem ser tomadas e a gente vai cobrar isso a fundo. Porque toda investigação a respeito de crime, ela tem que ter um final, né? Ela tem que ter uma satisfação para a sociedade brasileira. Então, enquanto isso, o futebol existe, o Gão. Mais um resultado que você não... Você estava secando o Botafogo, Gão? Eu estava torcendo por um empate. Sacó de rede! Foi no Engenhão que aconteceu. Isso aí, Dadá! Que golaço, hein? Que foi um golaço! Olha o Gão congelando com a mente dele ali embaixo. Mas foi um golaço, velho! Foi um golaço! Peraí, vocês estão de sacanagem com o Gão, é isso? Estão passando esse gol bem devagarzinho, que é para o Gão sofrer, é isso? Mas, na verdade, esse jogo não me afetou diretamente em termos de sentimento não, porque o Cruzeiro ainda ficou fora da zona de rebaixamento. Né? Ainda ficou. E o Cruzeiro ainda depende dele mesmo. Tem o jogo contra o Havaí pela frente aí, entendeu? Então, eu estava, evidentemente, torcendo por um empate, mas não sofri tanto, igual foi naquela rodada em que o Botafogo perdeu para o Flamengo. Naquela eu sofri bastante. É, então vamos ver se dá agora. Ó, o zagueirão, Dadá! Ô, meu Deus do céu! Isso é zagueirão de Série C, viu? Ele falou, eu vou fazer esse gol para sair na televisão. Ricardo contra. Aí depois o Diego Souza, que estava no banco, fez de pênalti. Foi pênalti? Eu achei meio baruto ele também. Eu não gostei, não. Mas quanto é... Há um contato. Não sei se o suficiente para configurar a falta. Vamos ver direitinho, então, de novo aí, que é na sequência aí. Pode voltar. Essa vai para o gol contra de sexta-feira. Eu vi uma parte de fuga. Foi jogo ruim, viu? Foi, muito ruim. Foi jogo ruim. O Botafogo é muito pior do que o Cruzeiro. E aí, deixa eu ver, ó. Então, eu acho que tranquiliza o Gão um pouco. Ó, o contato. Opa! Marotíssimo, Dona. Eu estou lendo, tem razão. Ô, Sábio Pereira. Foi maroto, só. Eu não gostaria, não. O juiz é de Brasília. É o Sábio Pereira. Ah, meu Deus. Classifica aí para a gente, na arte da Fernanda, vai. Aí, no G4, não se mexe e tal. Vamos lá ver onde é que está essa turma. Ah, está na segunda página. Vamos ver o movimento que o Botafogo fez depois dessa vitória de 2x0 sobre a equipe do... Ó, Cruzeiro está na quarta da zona. Botafogo, décimo quarto. Botafogo, décimo quarto, 36. O Cruzeiro vai para a décima sexta, 35. Por isso que eu não fiquei tão preocupado, meu, Porto. A gente está com um ponto apenas atrás do Botafogo ali. Jogamos contra o Havaí na segunda-feira aqui no Mineirão. Vamos jogar, né? Na segunda-feira. Isso. Então, é um resultado que eu, pelo menos, já configuro como vitória do Cruzeiro. Não é possível, né? Porque o G1 está recuperando, mas está virando o rei do empate, é isso? O rei do empate. Chama aí. O ataque deficiente, gente. Roda para nós aí, meu Deus do céu. Já são 14 empates. Ninguém no Brasileirão repetiu mais esse placar do que o Cruzeiro. O último veio no Clássico. Em quase 45% do campeonato, o time deixou o campo assim, sem perder, mas também sem os pontos da vitória. Mas é uma coisa que eu costumo falar. A gente já começa o jogo com um ponto. Se não der para somar dois, já não perde o que a gente começa, né? É claro que a gente entra no campo querendo buscar a vitória, estou distante. Mas, se não der para somar, cara, que não perca. O pontinho da igualdade no placar pode até não ser tão ruim. Um empate fora de casa com o homem a menos, diante do Atlético Paranaense, é prova disso. Já os resultados contra o Inter, o Fluminense, o Fortaleza e o Bahia, dentro do Mineirão, deixaram outro sentimento. Um empate sofrido fora de casa no último minuto, contra a Chapecoense também. Outro exemplo negativo das igualdades está nessa sequência de invencibilidade da equipe. São dez jogos sem derrotas. Seis deles aqui no Mineirão. Mas apenas três vitórias e sete empates. Resultados insuficientes para afastar o time do Z4. Para se ter uma ideia, dos últimos dez colocados do Brasileirão, o Cruzeiro é o time que menos perdeu. Ou seja, se não fosse tanto empate, a situação poderia estar bem diferente, né? Cada ponto perdido fará falta no final do campeonato. Eu acho que o que está pesando mais no clube, no time do Cruzeiro, é o psicológico. Eu acho que o time está com medo de ir para frente e ganhar e de perder também. Então, entre perder e empatar, eles estão segurando o empate. Nós estamos aí com um passo da zona e mais um empate desse, ainda mais com o Galo. O maior rival aí pode complicar ainda mais a situação. Infelizmente, pode acontecer do Cruzeiro cair, mas ele não vai. Até o fim do Brasileirão, restam seis partidas. A próxima, em casa, contra o Havaí, lanterna da competição. Com 35 pontos, o Cruzeiro precisa de mais 10 a chegar aos 45. Pontuação ideal, segundo os matemáticos, para escapar do rebaixamento. Então, a conta está fácil. Para evitar a Série B, só empate não basta. Nós temos que vencer e melhorar para nós, que está difícil. Mas só perde o empate e ganhar mais. O prazo já acabou. O tempo reserva já acabou. O final do campeonato já chegou. E agora é o último sprint, por assim dizer. E tentar sair dessa situação e manter-se na primeira divisão, como assim tem feito a história. Está confiante para isso? Sim. Cruzeiro sempre, né? Aí o Cruzeiro enfrenta o Havaí, depois enfrenta o Santos fora de casa. O Santos é um jogo muito difícil, mas o Havaí, pelo amor de Deus, né, gente? O Havaí é aquele jogo que você tem que pegar, sabe? Tipo assim, lavar a alma de descarregar de gol. Mas eu também coloco isso muito na conta dos atacantes do Cruzeiro, porque o ataque do Cruzeiro é de uma inoperância, de uma ineficiência, que pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus. Aí o Sassain entra no outro jogo, ele acaba sendo expulso, mas ele vai bem. Então a minha expectativa, mais uma vez eu repito aqui, parece até que estou sendo repetitivo. Não é a salvação da lavoura, que qualidade técnica tem o Sassá, não. Não é isso, não. Mas em termos de condicionamento físico, ele está melhor que o Fred, gente. O Fred está... Você vê claramente que aos cinco minutos de jogo ele já está pregado. Ele está pregado. Então, ou seja, precisa de mais mobilidade, mais intensidade para poder vencer. O jogo contra o Havaí... Gente, não quero nem pensar em empate. É jogo para lavar a alma. Contra o Santos, jogo difícil. Porque é lá. Mas contra o Havaí é jogo para lavar a alma. O Havaí tomou 51 gols. Não é possível que a gente vá fazer um, né? Não é? É, mas diz que até o jogo do Cruzeiro eles vão acertar. Eles vão acertar a defesa. O Toledic é um filósofo do... Não, o filósofo é o dadado. O Toledic é um psicólogo do futebol, entende o que o torcedor quer realmente falar, vai analisar aqui. Meu Deus. Cada ponto perdido fará falta no final do campeonato. Eu acho que o que está pesando mais no clube, no time do Cruzeiro, é o psicológico. Eu acho que o time está com medo de ir para frente e ganhar e de perder também. Então, entre perder e empatar, eles estão segurando o empate. Esse cara foi perfeito. Meu Deus do céu. Está com medo de ir para frente porque pode perder. Está com medo de ficar atrás porque pode ganhar. Então, empata e resolve. Está com medo até de ganhar? Não é possível. E se empatar todas? Será que cai? São sete pontos. São sete rodadas que nós temos ainda, né? Sete rodadas, se eu não me engano. Eu acho que a nota de corte esse ano vai ser baixa. Vai ser 42, 41 pontos para salvar. 45 garante. Mas, pelo que eu estou vendo no campeonato, a nota de corte vai ser baixa. Aí dá até para pensar em salvar. Mas, gente, são três vitórias em sete jogos. Três vitórias e a gente escapa porque se continuar a vencibilidade está tudo certo. Leozinho, eu quero falar para o que eu digo aqui. Como é que é, Cougão? Eu queria enfrentar o Avaí para bater meu recorde de 10 gols em uma partida. Você acha que esse ataque do Cruzeiro consegue dar dar? Se não ganhar, se eu encontrar qualquer jogador na rua do Cruzeiro, vou dar um cascudo. É mesmo? Vou. Está bom, viu? Está bom. Render não. O Atlético está só lá embaixo agora, Dada. Cadê o Atlético, gente? O Atlético começou o ano com muitas expectativas. Na pré-libertadores, o time foi dominante e chegou à fase de grupos. O problema é que a competição para o Galo durou pouco. A equipe foi a terceira colocada da Xavier e foi diretamente para a Sul-Americana. No segundo maior torneio de clubes do continente, chegou à semifinal, mas foi eliminada pelo Colom da Argentina. E na Copa do Brasil, o Galo foi desclassificado pelo maior rival nas quadras de final, sem contar o título estadual perdido em casa para o Cruzeiro. A cabeça do Atlético fica a mil, né? O Atlético só vive de paixão, porque de resultado nós nunca temos. No começo, o Atlético estava com a bola toda para a Libertadores e tal e não engrenou. Chegava o Mineirão, que não tinha que jogar, mandar jogo para Mineirão, tinha que jogar no Horto, já perdeu a potência nesse quesito. A torcida esperava algo mais do time. Tanto é que a gente já pensava na Libertadores e, pelo menos, chegar nesse campeonato brasileiro disputando um dos quatro melhores aí. Para o Alvinegro, restou somente o campeonato brasileiro. O problema é que as metas estão baixas demais. Após o empate contra o Cruzeiro no Mineirão, a equipe chegou aos 40 pontos e os jogadores do Atlético comentaram que o objetivo atual. A gente procura chegar aos 45 pontos, que é a nossa meta. Na verdade, a gente está focado nesses 45 pontos, né? Atinge os 45 pontos, depois a gente vê o que dá para alcançar dentro do campeonato. A gente tem que parar de falar e fazer, entendeu? Porque até então a gente está jogando nada. Não tem mais expectativa para o final do ano, não tem mais o que almejar no ano, entendeu? Se servir como consolo para o atleticano, que está desanimado, pelo menos o treinador enxerga algo a mais neste brasileiro. Nós temos que ganhar mais uma partida para respirar e aí, a partir do momento que ganharmos mais uma partida, de nove pontos, a gente terá feito sete. E aí você passa a pontuar de uma forma diferente no campeonato. Você passa a buscar, por que não, até o sexto lugar. Eu acho que é possível. Difícil? Difícil. Mas é possível, sim. Pois bem, o Atlético está projetando o que o América já está fazendo. Sacode rede para a gente ver. Perdeu em casa, mas fora está resolvendo, Toreginho. É, o América ontem foi muito bem, teve uma postura ótima, poderia até ter marcado mais e o Mateuzinho aí fez um golaço de esquerda. Tem que chutar para o gol, né, gente? O jogador brasileiro tem medo de chutar. E esse é o Mateuzinho que eu conheço, que eu vi começar no Forro Ball com a gente, foi para o América com 13 anos e brilhou em todas as categorias de base como craque. Ele faz a diferença e o primeiro tempo foi diferente porque ele jogou muita bola e puxou os ataques do América. E aí, depois do gol, aí o Cuiabá começa a pressionar porque o Cuiabá tinha sonho de chegar no G4 ainda, de dar uma melhorada na tabela, né? E aí já está no segundo tempo já, né? Já mudou de lado. Aí o Mateuzinho sai também, o América perde um pouco porque o Felipe Azevedo não está muito bem, não consegue criar muito e entrou o Giovani também que não está conseguindo fazer muita criação. Então, o América perde um pouquinho, toma um sufoco, aí aparece a estrela do Ayrton, do goleirão. Aí o Júnior Viçosa faz essa jogada bonita, volta para o cantê mineiro com esse menino que melhor segundo volante da América do Sul. Não para de correr o minuto e corre com qualidade e destacar aqui que mesmo alguns jogadores não estão tão bem tecnicamente, a vontade do América e a força que está para impor o jogo, empurrar o adversário, isso aí está enchendo os olhos da torcida e por isso que temos que continuar apoiando que agora estamos no G4. Aí então a classificação, o Bragantino já subiu 68 esportes, 60. O América é o terceiro colocado com 55 pontos, agora deixa o Curitiba na quarta e o Atlético Goianiense que estava no G4 o tempão na quinta colocação. Troca aí a Ayrton para a gente já calcular segundo o departamento de matemática da UFMG, quantos, opa, escuridão, 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 sinônimo de tristeza, hein? O Jader Scher, não gente, a classificação da Série A não, o Jader Scher, deixa eu vir para cá enquanto vocês organizam aí, o Jader Scher está tweetando aqui o seguinte, Toledo, o Juninho é o melhor segundo volante da América do Sul? É. Por isso que ele está jogando no Barcelona, né? Não, é porque é o seguinte, tem gente... Jader Scher. Pera aí, o Jader, o Barcelona está na América do Sul? Eu estou falando de geografia com quem aqui? Eu falei América do Sul, se eu falasse do mundo, você podia falar Barcelona, então nem vou aceitar essa brincadeira. Acesso, o Bragantino já foi, a esporte tem 99%, o América 67,4% de probabilidade de acesso à Série A. O que eu falei ontem, Léo? Estava com 38 ontem, parece, e eu falei, se ganhar, vai para 48, para 50, foi até para mais. Pois agora eu vou secar o América até o final desse campeonato, Toledo, para você não subir. É porque você pensa que o América é o América de Madrid, mano. Eu penso mesmo. Entendeu? Eu penso mesmo. A sua realidade é outra, você está na Série B. Eu penso. O ano passado você estava aqui chorando quando o Rafael Moura... Agora deixa eu te falar, você tem energia para secar os outros, vai cuidar do seu time que fica precisando. Cuido muito bem. Todo lenhado, rapaz. Inclusive, daqui a pouco eu vou falar da atitude atleticana e da postura cruzeirense, que é a diferença das duas torcidas. Já, já vamos voltar a falar da injúria racial no Mineirão, mas agora eu quero te mostrar que o grupo Sousa Lima, você tem qualidade e credibilidade. São 29 anos de experiência com soluções completas e customizadas em serviços de segurança e facilites para a sua empresa ou para o seu condomínio. Os destaques do Sousa Lima são vigilância, escolta armada, portaria, controle de acesso, limpeza e outros facilites. Ah, além de soluções realmente inovadoras em segurança eletrônica, o grupo Sousa Lima, confiem, porque tem qualidade e credibilidade em tecnologia e processos. O que é preciso para vencer? Encarar tudo com segurança. Ter paixão e dedicação. Força e técnica nos desafios. Com agilidade e confiança sempre. Por isso, quando tem muito em jogo, garanta o resultado. Grupo Sousa Lima. Eficiência em serviços de segurança e facilites. Grupo Sousa Lima inovando sempre em segurança e serviços. E agora voltamos a falar das confusões no futebol. E olha só, vamos de novo ver aqui. Vamos lá, vamos de novo ver aqui. É meu filho, está encrencado, viu? Porque o segurança injuriado foi a polícia. E a polícia está aguardando o depoimento desses criminosos. Eu fui tomar ciência mesmo dos fatos. Eu fui ver os vídeos somente quando eu cheguei em casa. Porque ali no momento, tipo, não podemos nos abalar, né? Então, eu passei a noite, de fato, em claro. E a proporção que tomou nas redes sociais, nos veículos de comunicação. Eu fiquei muito triste, fiquei abalado demais. E a empresa na qual eu trabalho, né? Que é a Esquadra, fez contato comigo, me deu total apoio, respaldo. Não somente jurídico, como psicológico, né? E eles informaram que a delegada me aguardava aqui para esclarecer os fatos. Desde que a gente tomou conhecimento dos fatos, ontem à noite, por meio de vídeos, né? Publicados nas redes sociais. A polícia já começou as investigações no intuito de qualificar não só os autores, como também a vítima. Me dou o luxo de guardar rancor, mágoa da sua pessoa, mas que você não faça novamente isso, porque você agrediu não somente o negro, isso aí, sou negro mesmo, mas você agrediu um pai de família, você agrediu um profissional que estava exercendo a sua função. Estamos aí às vésperas de 2020, dia 20 de novembro agora, dia da consciência negra, que sirva como exemplo. Nós já ouvimos o Fábio, ouvimos duas testemunhas, agora a equipe já está em campo, né? Para intimar os autores, para que eles possam prestar declarações. Os autores já foram qualificados. Ele não representa, em hipótese alguma, a torcida do Atlético Mineiro, como assim também não iria representar a torcida do Cruzeiro, a torcida do América, enfim. Talvez você tenha oportunidade aí de você esclarecer o que ocorreu, as palavras que você se direcionou à minha pessoa, o cuspe que você cuspiu no meu rosto. Se apresenta aí nas redes sociais, dê a sua versão, caso você ache que possa pedir desculpa nos meios de comunicação, enfim. Mas as medidas jurídicas estão sendo tomadas. Quanto mais rápido ele vier à delegacia, né, a prestar declarações, é mais rápido a gente concluir o inquérito, né? O crime de injúria racial tem uma pena prevista de um a três anos de reclusão e multa. É, o Fábio está sendo bem bacana, né? Falou assim, ah, quem sabe eles pedem desculpas. Não, eles têm que se apresentar, que não apresentaram ainda. É uma pessoa muito simples, né? E tem que prestar depoimento da comunicação, tem direito à defesa e tudo mais, mas, não sei por que você está rindo, mas tem que ser preso, tem que ser processado. É isso que tem que acontecer. A alterosa alerta vai entrar agora em campo e nós temos o seguinte, que convocar o nosso grande amigo Stanley Guzmán, porque agora é com você, Stanley. Leuardo, é você, meu querido Gão. Boa tarde. Tudo bem, meu amigo? Graças a Deus, tudo bem. Se você não conhece, o nosso América é a América de Madri, é a América de Nova York, é a América de Hong Kong, é a América de onde a gente quiser, meu velho. E o camarada vem falar aqui. Pega esse azedume seu e some da nossa vida, seu mal querido. Oi, Stanley. Oi, Toledo. Boa tarde. Boa tarde, irmão. Só te dar um recado aqui, porque eu estou aqui recebendo a visita do Lúcio e da Altair, lá de Três Corações, da terra do Pelé, que gostam demais de toda a nossa programação, de seu programa também. E ontem eu fui lá em Bom Despacho receber uma comenda aqui da Câmara Municipal, agradecendo dois programas de ação que a gente fez lá. E todo mundo lá mandou um grande abraço para o Júlio Contequeira, para a bancada e para você. Muito obrigado. Que Bom Despacho, adora a TV Alterosa, a TV que o Mineiro vê. Bom Despacho, terra do nosso amigo Juliano. A gente não se sente a terra nação. É, DNA Mineiro é com a gente. Isso aí, terra de gado bom, vaca leiteira boa, vamos botar um gado lá. E sábado nós estaremos em Itamarandiba, para representar o Alterosa Esporte, que está sendo homenageado nessa bela cidade também. Muito obrigado, Minas Gerais. Meu querido Dardá Maravilha, boa tarde. Boa tarde, meu ídolo. Meu rei querido. Ô Leopoldo Siqueiro, toca a bola comigo aí. Como é que é esse negócio do pedir desculpa aí que teve? Pois é, o ex-deputado Irã Barbosa, a gente mostrou ontem, né? Inclusive no Alterosa Alerta também, fizemos algumas observações a respeito do comportamento, ou do mau comportamento do ex-parlamentar. Vamos rever o momento em que ele, primeiro, né? Rever o momento em que ele está destemperado para cima dos seguranças. Esse que aparece em primeiro plano aí, até dando saltinhos, né? Chamando segurança de moleque. Ele não está agora nessa injúria racial, né? Não é um desses três aí, ou dois que estão sendo esperados pela polícia civil. Ele está ali abaixo, né? Está vendo ali. Tem uma mulher que está tentando retirá-lo da confusão. Esse é o ex-deputado Irã Barbosa. Exato. Exato. Agora ele postou nas redes sociais, a gente está esperando uma entrevista, um depoimento dele, mas ele postou essas respostas aí, ó, que a gente pode agora mostrar. Alguém aí se lembra dos jovens que morreram na boate Kiss por causa dos seguranças que os impediram de sair pelas saídas de emergência sem pagar a conta durante o incêndio? Pois é, aqueles caras estavam cumprindo ordens também. Nossa, Irã, você é louco, velho. Ninguém afirmou, diz ainda o Irã Barbosa, ninguém afirmou, ninguém filmou a hora que centenas de pessoas saíram correndo do gás de pimenta que foi liberado na porta da saída principal onde ficam os camarotes. Ninguém viu as crianças, mulheres e idosos barrados. Esses só puderam passar depois de muita discussão. O Walter Osportes mostrou e temos as imagens, muita gente sendo retirada, sim. Tem mais uma tela aí? Ah. É o que a gente está falando. Os seguranças precisam também ter um treinamento melhor. Porque de repente tem que ter o bom senso de ver que tem crianças, mulheres e abrir uma passagem que não estava liberada. Eu estava perto de tudo de perto. Mas um erro não justifica o outro, é um possível erro. O Leopoldo Esquerra vai ler concluindo aqui e eu vou dar o lado porque eu estava perto. O pior é que nada disso vai ser discutido porque existem dois racistas que estão mentalmente atrasados nesse mundo que mesmo com todos os problemas dali não conseguiam enxergar além da cor da pele dos que estavam ali. Mais uma aí para... Mais uma... Mais uma... Tem não? Sim. Me dá as imagens. Aí presta solidariedade ao ofendido. Só um minuto, Stanley. Eu estava ali naquele momento onde teve o gás de pimenta, né? Isso durante... No intervalo de jogo e depois da partida também. Nessa eu vou sair em defesa aos seguranças porque eles facilitaram a passagem de crianças, facilitaram a passagem de alguma senhora assim no momento que eu estava perto, tá? Isso eu vi sim. Se houve em outra área que eu estava que não aconteceu isso, tudo bem. Mas o que eu vi da parte de segurança foi que eles facilitaram essa passagem durante muito tempo, inclusive no intervalo de jogo, quando foi o primeiro momento em que jogaram o gás de pimenta. Isso aí eu estava presente. Agora o seu Irã Barbosa está muito exaltado ali, né? Se eu não me engano ali tem um momento ali que tem uma mão ali que toca no segurança, no Fábio que foi injuriado. Olha lá, ó. Esse momento aí, tá? Que toca nele, né? Não é agressão nem nada disso. Mas eu acho que o senhor estava muito exaltado e eu acho que o seu Twitter tinha que ser apenas para o pedido de desculpas, tá? Apenas para o pedido de desculpas. Só isso. A família... Os familiares da Boate Kiss não merecem ser citados por um destemperado como você, Irã. Não vou chamar nem do senhor, não. Como você. Porque ali na condição que você está não tem que ser chamado com nenhuma propriedade, não. Um desequilibrado, destemperado. E detalhe. Conheço muito bem gás de pimenta, porque quando do Exército cheirei muito por obrigação e por preparo. Tá? E por falar em preparo, ô Toledo, vendo agora com calma, me coloco na condição de espectador e vejo que aqueles seguranças ali foram muito bem preparados. Porque no meu, no lugar deles, eu teria virado a mão na fuça desses caras ali todos. Então eles foram muito bem preparados para estarem ali, não revidando a nenhuma injúria, a nenhum destempera para o par dos outros. Ô, Estânio, eu concordo com você. Eu não digo que eles foram preparados. Eles estavam ali muito tranquilos. Tranquilos. Isso ajudou muito. Mas o preparo é uma coisa um pouco maior. O que a gente viu na mesma situação é seguranças mais velhos, com medo até de chegar perto de quem estava fazendo a confusão. Ah, não, nessa condição sim. É isso que eu digo. A gente tem que ter um segurança ali, que se precisar pegar o cara e imobilizar e tirar ele de lá, o segurança tem a condição de treinamento para isso. É isso que eu estou falando, que você põe em risco até o segurança. Nesse local interno que a gente está mostrando desde ontem, né, houve confusão, houve troca de socos e tudo mais, olha só, conflitos. É um local onde a polícia militar só atua em último caso. Em último caso. Antigamente era assim, ela chegava já acertando a parada. Eu vou dizer que nessa parte onde saem esses jogadores, os torcedores, desculpa, naquela parte de baixo ali, os seguranças, inclusive, que nós estamos falando aqui agora debatendo, eles conseguiam, na hora que teve todo momento da confusão, eles pegaram pais com crianças e tal e colocaram num espaço que tem duas separadas, tem duas, duas, como é que fala? Paredes, muro. É, coloca uma barreira aqui e outra aqui e tem um espaço no meio que não fica com absolutamente nada. Segurança. Eles pegaram esses pais e colocaram ali dentro com as crianças e tal e eu estava jogando água para alguns lá embaixo, né? Então houve sim uma preocupação em relação a crianças, pais, idosos, né? Então, o que o Toledo fala eu concordo, mas nessa questão do escape que o Irã Barbosa está colocando ali, eu vou discordar dele porque eu vi o segurança separando-se em crianças, idosos, dando cuidado. Porque me faz o seguinte, Stanley, se eles fazem isso aí com quatro policiais, o que que ia acontecer? Uma boa paz. Né? Nossa senhora. Então, aí era outra conversa, né? Nó! Eu só quero deixar claro o seguinte, nós recebemos ontem, viu Toledo e Dadá, Leopoldo e o Gão, nós recebemos ontem dos nossos amigos, dos nossos telespectadores que assistem vocês e olhamos algumas centenas de mensagens dos nossos queridos seguranças que atuam de forma privada, dizendo que nós estávamos colocando que eles não recebem o treinamento e é óbvio que eles recebem o treinamento, o que o Toledo colocou e eu também endosso, é que esse treinamento tem que variar de acordo com situações. Uma situação como Atlético e Cruzeiro não pode ter ou deve ter somente aqueles seguranças com altíssimo treinamento. Justamente. É isso que eu quero ponderar. Perfeito. Né? Porque um senhor, por exemplo, com uma idade mais avançada, ele deve ser destacado para eventos com menos poder de fogo ou menos poder de guerra como esse aí. É igual na polícia, Stanley. A tropa que vai para jogo é uma tropa mais treinada do que é normal. É. Não que é normal não seja treinada, mas ali é uma situação de estresse, é uma situação de risco que o cara tem que estar muito bem. Falando em polícia, Stanley, então, a polícia civil continua aguardando aí o depoimento desses dois que estão sendo colocados, né? Que já tem identificação e tudo mais, como os autores da injúria racial e das agressões verbais. E, enquanto isso, a torcida, como também o Wellington Júnior e o Renê Perdigão, esperando a identificação de quem atirou aquela garrafa. Perfeito. Que provocou aquela invasão dos atleticanos lá no camarote do Cruzeiro. Quem atirou a garrafa? A gente não esquece de nada. Não, de jeito nenhum. A gente continua cobrando também. Nessa hora não tem cor de camisa. Tem quem fez coisa errada, né? Então, o que acontece? Falaram comigo assim, ah, não foi uma garrafa, foi um balde de gelo. Meu amigo, podia ser uma bolinha de papel que estava errado de jogar. Eu queria só lembrar vocês aí, obviamente vocês que acompanham futebol muito mais do que eu, eu só passei a acompanhar depois que eu descobri que o Flamengo é um timaço, para deixar claro isso aí. E se você falar mal do América de novo, Gão, eu vou morrer. Porque eu vou brigar contigo, velho. Eu vou brigar com você. E olha que eu não tenho medo de qualquer um, não. Não, fique em pé aí igual, Favadão. Eu sou um pequenininho, velho. Olha o tamanho dessa criança. Perto do Hulk eu sou um pequenininho. Na hora que faltar o incrível Hulk... Deixa eu te dar uma ideia. Olha aí. Deixa eu te dar uma ideia. Briga com ele, você aí no seu estúdio. É melhor. É mais seguro, né, Toledo? Eu não sei brigar, gente. Eu vou tomar um couro, não sei brigar. Para que vai falar do América, velho? Eu só tenho tamanho, Stanley. O pessoal... O Gão... Na minha família o pessoal brigava comigo, que eu chegava em casa chorando dos moleques, que a galera falava assim, você não sabe bater o seu tamanho, eu falava, eu não sei brigar, velho. Acho que alguém já pegue isso para conversar fiado, o Gão está brincando. É, o Gão, você... Os meus amigos flamenguistas recortaram você falando o nosso Mengão. O Mengão? Vai ser viralizado logo após a entrega. E com você, com camisa do Flamengo. Eu pedi para não soltar antes, não? Porque corre o risco do Cruzeiro ser rebaixado e vai ficar feio. Só para lembrar que eu com a camisa do Flamengo é montagem, porque eu não visto outra camisa de um clube que não seja a camisa do Cruzeiro Sport Club. Não, vai ser montagem, óbvio que vai ser montagem. Mas depois da fofoca feita, adianta falar o quê? Eu fico feliz porque existe sim uma parceria entre Cruzeiro e Flamengo, né, na Copa do Brasil de 2017. Isso foi evidente demais, né, inclusive fizeram aquela parceria e tal e tudo. Mas obrigado ao Mengão por ter segurado o Botafogo lá e o Stanley mostrou o seu pé frio. Porque ele conseguiu o Botafogo e o Botafogo perdeu. Dadá, fala meu ídolo. Fala a verdade. Soa bem a palavra Mengão na boca do Gal, não soa? Com certeza, aí eu estou doido para ouvir. Fala de novo aí, o Gal, só para poder tocar o meu terroço alerta aqui. O Mengão, que nunca vai ser maior que o Cruzeirão, cabuloso, irmão. Toca pra cá, Leopoldo. Olha o alerta estranho. Vem comigo, Minas Gerais. Tudo de bom. Vem pra cá.